Olha, percorrendo áreas rurais de Butucatu e também Itatinga, o GIAR, grupo especializado da Polícia Civil, tem contabilizado a redução nos índices criminais destas cidades. Importante trabalho e a gente confere agora. Em Butucatu, um grupo de investigação em área rural, conhecido como GIAR, foi idealizado por um policial civil da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e apoiado pelo delegado seccional do município, Lourenço Talamonte Neto. Em Butucatu, Itatinga e toda a região que cobra a produção rural da nossa área, da seccional de Butucatu. Então, trabalho importante, investimento importante em tecnologia, que ajudou muito, foi fundamental para inibir a ação de criminosos, tanto na parte preventiva como também no esclarecimento de crimes. As câmeras foram instaladas por proprietários rurais e moradores do bairro de Anhumas, para auxiliar as forças de segurança. A gente tinha bastante ocorrência de furto, né, até tivemos prejuízos aqui muito grandes, na casa dos 100 mil reais, com produtores que foram prejudicados devido aos furtos de Melgueira. E com o GIAR a gente está se sentindo muito mais seguro, né, então a gente viu uma redução significativa no furto de colmeias e melgueiras, né, uma redução também muito significativa na invasão de propriedades de apicultores clandestinos. Graças a um trabalho integrado, realizado com a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e produtores rurais locais e associações, nós conseguimos combater de maneira mais firme essas invasões e furtos que estavam ocorrendo na área rural. E hoje praticamente não temos mais ocorrências desse tipo, trazendo mais segurança ao homem do campo, para que ele possa desenvolver sua atividade, investir e residir na área rural de uma forma tranquila e ciente que terá o apoio da Polícia Civil no atendimento das suas demandas. Legenda Adriana Zanotto